Flamengo quebra recorde no Brasileirão e se torna o primeiro time a vencer o Santos quatro vezes seguidas na história da primeira divisão cara, recorde grande, quebrado pelo rubro negro carioca vamos falar disso aqui agora, se mais nada, deixa o likezão aí, se inscreve no canal pois bem, esse recorde começa lá em 2020, naquela vitória por 1x0 jogo esse que não tinha torcida na época da pandemia lá o Flamengo sagrou o campeão brasileiro daquele ano ou melhor, bicampeão, o gol foi marcado por ele, Gabigol em 2021 também na Vila Belmiro, também sem torcida por causa da pandemia Flamengo foi vice-campeão daquele ano Sapecom 4x0 no Santos na Vila, com 3 de Gabi e 1 de Andréas Pereira no ano passado, em 2022, já com Dorival Júnior no comando da equipe o Flamengo meteu 2x1 no Santos com gols de Pedro e Gabigol curiosamente, ele marcou em 3 vezes seguidas aí contra o Santos agora em 2023, o Gabi não marca, mas sim ali o trio é o Everton Ribeiro, o Everton Cebolinha e o Eric Pulgar 3x2 contra o Santos na Vila Belmiro também sem torcida dessa vez por conta da punição que a equipe Santista sofreu recorde e tanto, hein? nenhum time na história tem isso, somente o Flamengo agora muito obrigado! Obrigado.